A mãe do Luca, por um dia, onde é que está? Olha lá! Largou a criança aqui, ó! Toda cheia de número 2. E ó! Eduardinha, hein? Esses são os bastidores, tá? BBD mostrando toda a realidade. Cuidou do Luca? Cuidou! Mas na hora do número 2, ela, ó! Foi embora, largou a criança. Ou seja, como é que a pessoa vai ser mãe assim? Depois que o filho faz o número 2, ela desiste do filho? Eu entrego o filho pra adoção? Eu vou chamar o casal de holandeses? Eu vou chamar minha mãe. Mãe, socorre! Meu filho fez porco. Olá, galerinha! Começando mais um BBD neste canal. Estou aqui com o pequeno Luca. Olha que fofura, meu Deus do céu! Essa coisa linda que papa sozinho. Que? Você tá papando o quê? Fala bananinha com iogurte natural. Fala, banana. Banana? Banana, é? Hum, que lindo! Ai, gente, olha, compramos uma piscina nova pro Luca. Já tem uma semana e pouca que a gente comprou, né? Na verdade, o Né comprou. Só que até agora nós não enchemos. Vou encher hoje. Parece ser enorme que eu já abri o saco pra ver. Parece ser enorme. E vou colocar lá fora porque hoje tá calor e não tá ventando. Porque essa semana tem feito muito sol, mas em compensação tem ventado muito. Então fica impossível você ficar lá fora porque tá calor, mas o vento é gelado. Então, pra gente, fica agradável. Pra pessoa que fica dentro da água, não, né? Porque bate aquele vento gelado e fica todo arrepiado. Mas hoje tá calorzinho e eu vou montar a piscina pra ele e vou mostrar lá pra vocês. Pera aí. Vamos lá, vamos ver a sua piscina. Temos uma sorte de outro mundo, né? A piscina veio furada. Pelo amor de Deus. O Lucas já tacou tudo dentro da piscina. Espera agora o solzinho aparecer por aqui. Aqui no cantinho, ó. Em algum canto aqui, ó. Cadê, ó? Você faz assim, ela começa já a criar bolinha. Ó, ó. Viu aqui, ó? Ó, ó. Enfim, aquele pedacinho ali veio furado. Olha o tamanho dessa piscina. Que nem a comprou. Aqui, vocês não estão vendo o que é grande. Ele já tacou a bota dele ali dentro. Ele tacou tudo. o veio sete vacias e no ar. Não deu um dedo de água. Só Jesus. O solzinho aparecer pra ele vir pra piscina um pouquinho. Queria mostrar pra vocês a piscina nova que é dele te enxergado, né? E dizer a sorte que a gente tem de comprar já a piscina furada. Ó, eu botei a bota pra secar ali porque ele tacou dentro da piscina. Olha o que ele vai fazer. É a aranha que você achou, né? Ó. 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 E aí, ó? Luca, vem cá pra mamãe falar com você. A botinha é pra você colocar no pé pra você poder sair. Não pode jogar na piscina. Se você jogar na piscina ela vai estragar e quando o Luca quiser ir no peixinho não vai ter botinha pro Luca ir. Pega lá a botinha que você jogou na piscina. Nós vamos colocar pra secar pra quando o Luca quiser usar a botinha tá seca pro Luca usar. Tá bom? Vem com a mamãe. Guarda lá, por favor. Pra secar. põe pra... Não, não pode jogar na piscina. Põe pra secar. Tá bom? Isso. Vamos lá. Ó. Põe aí pra secar pra quando o Luca quiser usar. Parabéns, meu amor. Isso mesmo. De cabecinha pra baixo. Perfeito. Muito obrigada, tá? Isso. Agora a aranha. Tchic, 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 tchic. Tchic, 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 tchic. Tchic, 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 tchic. Tchic, 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 tchic. Tchic, 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 tchic. Parede. E a aranha? A dona aranha subiu na parede. A página que eu folheava era uma tristeza que batia em linha. Era uma pontada aqui, outra aqui, outra aqui. Cada hora eu vou facada aqui. Eu não entendo nada aqui. Nada que tá escrito aqui. E eu pensou, como que vai ser a minha vida? Eu não sei. Aí fui decidir ver vídeo. Aí, primeiro que eu tive uma crise existencial, deitei aqui. Aí, se eu ficar deitada aqui, eu já não vou tirar uma nota boa estudando. Quem dirá não estudando? Então, assim... Ah, deixa eu ver uma vídeo aula. Fui pesquisar. Aí, achei aqui pro professor. Você é o professor mesmo? Não, não. O meu professor que agora eu tô achando é o professor. Aí, o Sandro... Vamos lá, meu bebê. Aí, o Sandro tá me explicando aqui. Tá entendendo? O Sandro faz de uma maneira muito diferente da minha professora. Eu vou ver do jeito dele. Vou ver meus outros vídeo-aulas. Só que o vídeo-aulas tem 23 minutos que o povo explicava. O Sandro tem seis. que o Sandro ele pega... Tô vendo raiz de quadrado de segundo grau. Raiz de equação de segundo grau. Inclusive, a Júlia... Tá me explicando também porque eu perguntei pra Júlia. Júlia, você sabe a equação do segundo grau? Porque a Júlia a gente tá no ensino médio. Já a Júlia tá velha, né? A gente vai fazer 16 anos ano que vem. Falando assim, parece que a gente tem muita diferença de idade. Mas a gente só tem um ano. Ela tem 14. Ela tem 15. Eu vou fazer 14 e a gente fica com um ano de diferença de novo. Por enquanto, a gente tá com dois anos de diferença. Em junho, passa a ter um ano de novo. Depois, em janeiro, ela faz 16 e aí volta a ter dois anos de diferença. Enfim, ela tá te ajudando. Isso, aí a Júlia tá me ajudando. E aí, eu tô vendo o Sandrinho também. E ele tá... Peraí, seu irmão. Peraí, Luca. Peraí, Luca! Gente, enquanto ela estuda, eu tô com o Luca porque o marido vai jogar remédio pra fora. Eu vou pegar um negócio pra você misturar, Neco. Que negócio? Ah, que a moça me ensinou o que tem que fazer. Olha o Neco, todo arrumado pra poder... Isso, mas você não mexeu ainda nos produtos, não, né? Na verdade, o que a gente vai passar primeiro vão ser dois. Aquele óleo e uma folha com a tampa de cada. Deixa eu pegar... Não é uma tampa de cada, não. Peraí, que eu tenho que pegar lá a receita. Não é, não. Deixa eu pegar o que eu anotei. Gente, que confusão é essa? Explica... A Júlia faz igualzinho esse professor tá explicando. Explica aqui rapidinho só enquanto eu pego o negócio aqui. A Júlia faz igualzinho esse professor tá explicando, gente. Vou mostrar. Ó, isso aqui é a explicação que o professor tá fazendo, entendeu? Aí tem a equação do segundo grau. X ao quadrado igual a 3X menos 10 igual a zero. Aí, cada um desses aqui é o... Tipo, esse aqui é o A, o B e o C. Entendeu? E todos eles são diferentes de zero. Aí, o A é igual a 1 porque nesse X aqui tem um escondido. Aí é 1, B é igual a menos 3, C é igual a menos 10. Entendeu? E essa parte aqui não fica, a parte da letrinha não fica. Aí, a gente vai pegar o delta. Aí, delta igual a B ao quadrado menos 4 dividido por... Não, dividido não, multiplicado por A multiplicado por C. E aí, pega o B é qual? O B é o menos 3. Então, menos 3 menos 4 multiplicado por A que é 1. Então, 1 multiplicado por C que é menos 10. Então, menos 10. Aí, isso aqui é menos 3 menos 3 que é tal quadrado. Aí, menos 3 menos 3 dá 9. E aí, 4 multiplicado por 1 não dá nada. multiplicado por 10 dá 40. E isso aqui tem um menos e um menos. Então, nas cidades iguais dá mais. Aí, fica 40. Aí, dá 49. E aí, a gente já pegou o delta. Aí, vai para as raízes. E aí, tem que fazer x igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada do delta que pode ser que dê um número que não seja completamente exato. e aí, faz multiplicado por... multiplicado... É, dividido por 2 multiplicado por A. Aí, fica aqui embaixo aqui. E como fica esse mais menos, né? A gente pega e faz 3 mais 7 que dá 10. 8, 9, 10. Dá 10 dividido por 2 que dá 5. E depois, 3 menos 7 4 dividido por 2 que dá 2. Ou seja, vai ficar 5 e 2 que são os números finais. Entenderam, gente? Não entendi nada. Isso aqui é confuso pra caraca, gente. Vocês não estão entendendo. É um bagulho assim que não faz sentido nenhum. Isso porque essas são as completas, né? Tem as incompletas e as incompletas tem umas que dá impossível. Gente, é um bagulho assim, perda de tempo. É um bagulho assim, gente, muito confuso, sabe? Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Tem uns que dão impossível. Pra que fazer um bagulho isso não é impossível? A Julia tá me mandando mensagem aqui, tadinha. Nem tô respondendo ela, ela tentando me ajudar. Cara, eu ia desistir, entendeu? Porque me deu uma tristeza profunda e eu falei, cara, não tô conseguindo, sabe, focar. Vou dar uma deitada aqui e daqui a pouco eu volto. O problema é que eu sabia que se eu deitasse eu não ia voltar. Ou eu ia voltar muito tarde com sono. e também que se eu não estudar, se eu der uma revisada, entendeu? Eu já tiro uma nota um pouco melhor. Se eu não fizer isso, eu tiro negativo e uma negativa bem baixa. Então, assim, eu quero tirar uma positiva, entendeu? Fora que ainda tem tudo isso aqui pra estudar, né? Nem é só isso aqui, que é uma questão aula que mais parece um teste. Vá, meu pai. Tem monômio, polinômio, reta, função, reta e função é a mesma coisa, né? E as equações incompletas de segundo grau, incompletas de segundo grau, incompletas de segundo grau. Não aguento mais, tô aqui há dois minutos e já não aguento. Gente, depois de uma surra. Oi, pode? Quanto tem que passar? Esses três. Essas três, árvore e a de limão. Vem. você diz é essa ou essa? Isso. Gente, estamos levando uma surra. Mas Fagner conseguiu, enfim, deixei louca com a Duda um pouquinho pra vir ajudar o Neko. o negócio subiu todo, o cheiro é forte, tem árvore que pode passar uns e árvore que pode passar outros, mas enfim. Fagner, chega, Fagner. Não, isso aqui dura muito pouco tempo, eu tô fazendo isso aqui 785 mil vezes. Olha, pra terminar nosso BBD com chave de ouro, cuidando das nossas plantinhas, pra se Deus quiser, os frutos ficarem lindos. era o certo a gente fazer de manhã, mas a gente não consegue, era pra fazer mais cedo, mas também não deu, enfim, a hora é essa, é o que deu e vai ser. Ali a gente tá jogando remédio pra matar os bichinhos, adubo folhar e um protetor solar que a moça indicou pras plantas, nem sabia que existia. Enfim, nem sabia que planta tinha protetor solar, mas tem pra ajudar o sol, diz que ela com uma camada grossa, tipo plastificada nas plantas, nas folhas, pra não deixar o sol queimar muito, isso é aquilo que é pra ajudar. A gente ainda tem que jogar no quintal inteiro, nas sebes, que é aquelas árvores lá dos cantos e todas as arvorezinhas e mais no mato todo. Então é isso, beijo, tchau, até o próximo vídeo e vai eu, Fagner. É, eu acho que os produtos que a gente comprou nem vai dar pra tudo, então. Então beijo, gente, tchau, até amanhã.